Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo um vídeo novo aqui no canal E hoje eu estou muito empolgado porque eu estou trazendo um jogo muito bacana para smartphone Um jogo grátis, pessoal, barba aqui, estamos aqui com o nosso smartphone na mão Tô ansioso pra mostrar pra vocês tudo que esse jogo tem Tem um modo de jogo nele que você não precisa ter internet pra poder jogar Ou seja, pode estar sem rede, que você joga também, jogar com AI Que é a inteligência artificial Eu vou mostrar detalhadamente tudo sobre esse jogo E vocês vão ver no final do vídeo Caraca, tio Veno, esse jogo é espetacular Podem baixar, que é um jogo totalmente grátis E vocês vão gostar pra caramba Ele tem vários personagens e a gente pode customizar os personagens Podemos colocar pegadas neles, podemos colocar eles pra andarem com pets Vamos entrar aqui em coleção E aqui logo a primeira opção são as habilidades Eu escolhi o imã Existem várias bolinhas pelo campo, pelo mapa E o imã, ele atrai essas bolas Eles aumentam as nossas habilidades, o nosso nível A gente vai recolhendo e quando a gente completar uma etapa do nível A gente desbloqueia uma habilidade Temos aqui também o chute rápido Temos o bloqueio O bloqueio, ele é muito bom de ser usado com o salto do herói A gente pode mesclar os dois juntos Tá vendo que tem a opção de mesclar ali Obter e depois mesclar Vamos aqui pras funções Aqui tem os nossos heróis, pessoal Temos o Bárbaro, que é o personagem principal do Bárbaro aqui Temos a Valkyria, que tá desbloqueada também Que ela é muito forte Ela anda com um tubarãozinho na mão Dando tubarãozada na cara de todo mundo Isso é muito bacana E temos a Sassata, pessoal Que é uma Wizard, sim Ela é uma personagem nova Foi incluída agora na última atualização do jogo Cara, e ela é muito bacana Porque ela tem uma bolha Que se a gente entrar dentro da bolha A gente fica lá voando Meio que nadando dentro da bolha da maga Do Wizard Sassata E a gente pode jogar essa bolha no adversário E ele vai ficar por alguns segundos preso dentro da bolha Vamos agora aqui pro pet Nós podemos escolher alguns pets pra andar com a gente São as personalizações do nosso personagem Eu gosto muito desse aqui É o Coco Ele parece um gatinho Eu vou até equipar ele E ele vai ficar andando do lado da nossa Sassata Tem vários pets que a gente pode desbloquear aqui Temos também as pegadas Conforme o nosso personagem vai andando Vai deixando pegadinhas no chão E temos os Emoji Os Emoji é pra dar aquela zoada na galera Sério O Emoji é a gente dar aquela zoada A gente mata o cara Dá uma zoadinha com o Emoji Fica muito bacana Eles vão ficar muito bravos Sabe quando a gente matar eles Ainda dá uma risadinha Tem esse Emojizinho aqui Faminto Eu vou pegar esse Emoji Faminto Pessoal Ele é muito bacana Deixa eu desbloquear ele aqui Desbloqueamos o Emoji Faminto Vamos equipar aqui o Emoji Pronto Ele tá na nossa mochila Outra coisa também Que saiu na atualização É o sistema de guilda É o sistema de guilda Nós podemos criar o nosso clã Colocar o nome dele Chamar os amigos E vir jogar com a gente Junto Porque ali na arena Vai ser muito bacana Tiver todo mundo junto O pessoal ir atacando de guilda É muito bacana jogar com os amigos de vocês Então baixe o jogo Chame os amiguinhos de vocês E vão jogar atacando todo mundo Vamos jogar o duelo bárbaro Barbaqui Perdão Vamos jogar com a wizard Com a personagem nova Que saiu aqui Pessoal A Sassata Vamos escolher ela Vamos iniciar Beleza Vocês estão vendo aqui Do lado esquerdo Eu controlo Essas aqui são as bolinhas Que eu falei Que são cogumelo Que o Iman já começa A puxá-los de longe Pra gente Isso é muito bom Se a gente apertar aqui no cajado Ela bate nos outros Pegamos outra Pessoal Tem bloqueio Vinhos Bola de relâmpago Beleza Isso aqui é uma skill Que a gente tá desbloqueando Ali do lado superior direito Tem o ranking Pessoal Deixa eu comer aqui Olha ali Já tem gente Já tem gente Pera aí Ui ui Deixa eu comer isso aqui Eu comi de bobo Porque eu sou Porque eu precisava não Aqui já tem um carinha Pera aí Ih caraca Ele saiu de dentro da tumba Vamos dar buduada nele Pessoal Vamos matar aqui A gente matando Beleza A gente upa Pega os pontos dele E fica boladão Aquilo que tá apontando Pro lado direito É uma espécie de boss Que tem aqui no jogo Pessoal Eu vou entrar na bola Olha só A gente fica dentro da bolinha dela Quando passa alguém pra gente A gente pode jogar Essa bola no cara Olha Olha lá E ele fica preso Dentro da bola Ela é muito bacana A gente mata muito rapidamente Virou ali o emoji Não pegamos foguetão Porque a gente ainda tem a bomba Podemos tacar uma bomba Em cima de alguém Aquele cara que tá ali em cima Isso aqui É uma árvore A gente destruindo Essa árvore Que é uma espécie de boss Ela vai dropar uma mochila Atualmente a gente só consegue Pegar uma bomba A gente consegue pegar Apenas um item Mas pegando a mochila Que essa árvore vai dropar A gente consegue pegar Dois itens Tão vendo ali na bombinha Beleza Tão vendo aqui na bombinha Só tem uma Agora tem duas Beleza Opa Tem aqui um carinha Peraí Ele me jogou um foguete Mano Ele me jogou um foguete Cara não dá pra tu não Não dá pra tu não Nós estamos em segundo A setinha tá apontando Pro primeiro colocado Aqui do jogo Pessoal Nós vamos atrás dele E a gente vai tentar pegar Eu vou dentro da bolha Eu vou dentro da bolha Que assim a gente pode jogar Essa bolha no cara Aqui tem um Peraí Ah errei Errei Mas eu vou matar esse aqui Eita caramba Eita meu Deus Tem um monte de gente Tem um monte de gente Mas vamos dar burdada Se a gente matar esse aqui Esse aqui que tá roxo A gente pega a habilidade dele Pessoal Se a gente matar o que tá roxo A gente pega a habilidade dele Joguei a bomba Ele rebateu Matamos ele Agora nós estamos o primeiro Pessoal Nós estamos em primeiro Deixa eu meter o pé daqui Porque esse aqui tá ficando perigoso Pega aí uma bombinha Pega aí Deixa eu ficar dentro da bolha Vamos tentar recuperar Nossa vida Pessoal Vamos tentar recuperar Nossa vida Ai caraca Porque o carinha Tá chato Ai meu Deus Beleza Ah mano Vamos enfrentar ele Se a gente morrer Se a gente morrer Já era Ai morremos Quase que a gente conseguiu Matá-lo mano Reviver Vamos reviver Muito rapidamente Vamos escolher o que agora Tanque duplo Bloqueio Salto do herói Beleza Salto do herói Nós vamos atrás De primeiro colocado Novamente pessoal E agora Relâmpago Relâmpago é muito bom Pessoal Podemos escolher outro Ventania Ventania Vamos pegar o primeiro aqui Esse cara aqui que matou A gente vai pegar O primeiro colocação dele de novo Beleza E recuperamos a nossa mochila Porque a gente Vamos pegar dois martelos do Thor Pessoal Agora podemos tacar Dois martelos do Thor Em cima do cara Vocês viram que a gente tacou ali Dois martelinhos Pra ele ficar esperto Só pra ele ficar esperto Olha ele tacando bola Bomba em cima da gente Meu Deus Vem cá Vem cá Vem cá Beleza Beleza Matamos Estamos em primeiro Mano Estamos em primeiro colocado Essa personagem nova Ela é muito boa Olha isso aqui é mel Pessoal Isso aqui é mel Ele jogou mel na gente Ai caraca Ele tá errando os coisas Se a gente pisar ali naquele mel Vamos enfrentar ele Vamos enfrentar ele Vem cá então Então vem cá então Então vem cá então A arena tá começando a ficar fechada Mano Mas eu tô vendo que isso aqui vai dar A gente tá em segundo Como? Jogar dois martelinhos do Thor nele Eu tinha que ter esperado Eu joguei os dois seguidos Beleza Eu usei a habilidade que tava ali pessoal Vamos matar esse aqui Vamos matar esse aqui Vamos matar Beleza Vamos ali agora em direção onde tá o primeiro Que eu quero ficar em primeiro mano Eu quero ficar em primeiro Falta um minuto e trinta e cinco pra acabar Vamos com dois martelinhos embolados Eu vou só ignorar esses dois aqui Porque eu não vou ignorar Se eles me ignorassem Mas eles não tão me ignorando Então vamos matar eles aqui Beleza Nossa emoji é muito bom mano Nossa emoji é muito bom Vamos voando Cadê ele? Ele tá aqui por cima mano Aqui, aqui, aqui Achamos, achamos, achamos Achamos, achamos Achamos, achamos Achamos Martelado do Thor na cara dele Martelado do Thor Matamos mano Agora nós somos o primeiro cara Nós somos o primeiro aqui no ranking mano Eu tô falando esse jogo aqui é muito viciante Muito viciante Vem cá, vem cá, vem cá Mano, a gente tá muito OP A gente tá muito OP nisso A gente tá Simplesmente blindão Que jogo muito massa Baixem pessoal É totalmente grátis E vocês podem jogar com os amigos de vocês Lembrando que podem criar Uma guild agora Com essa nova atualização que saiu Caraca, a gente vai enfrentar quatro mesmo? Caraca, me deixaram tonto Me deixaram tonto Me deixaram tonto Pera aí, pera aí Deixa eu botar a bolha do sabão Joguei a bolha do sabão no cara Ok, matei Cara, essa bolha aqui Essa personagem, a Wizard A Sassata Ela é muito boa Essa habilidade dela da bolha É muito bom Ela ficar dentro da bolha E depois tacar em cima do inimigo E o inimigo ficar preso Dentro da nossa bolha Isso é muito bacana Essa atualização que saiu do Barba Que foi muito boa Aquilo ali é Mel Aquele carinha com nome verde Ele é da minha equipe Ok, tem aqui um monte Vamos dar burduada em todo mundo Pessoal Vamos matar todo mundo Vamos entrar na bolha Tacar a bolha no cara Deixar ele lento E matar Sentiram a estratégia? Sentiram a estratégia, pessoal? A gente deixa ele lento E depois ataca Fácil, fácil Ó Nós já matamos 14 personagens E morremos uma vez Nós somos blindão demais, mano Nós somos blindão demais Nesse jogo Vamos finalizar? Ó A gente tá em Bronze 2 Exatamente Retornar ao lobby Eu tô jogando aqui online Mas se eu tiver na casa da minha avó Sem nada pra fazer Não tiver internet Eu vou jogar a Barba aqui Eu venho aqui, ó Jogar com inteligência artificial E escolhe o nível que você quer jogar Ok, agora vamos jogar com o Barba Que ele é o personagem principal Aqui do jogo Porém, eu achei a Sassa Tá muito boa, mano Muito boa Olha, deixa eu pegar aqui o copinho de cerveja Beleza O imã Iman Iman duplo, mano Iman duplo Ah, ele quer brigar já Tu quer brigar já, então Então vem cá, então Então vem cá, então Então vem cá Tu é blindão? Tu é blindão? Tu é blindão? Tu é blindão? Morre aí Olha lá meu emojizinho Morrendo de ir da cara dele Vamos dar aqui o emojizinho Olha lá, olha lá, olha lá Olha meu emoji Olha aqui Esse aqui é o boss Vamos matá-lo pra gente pegar Eu quero o quê? Quero ataque duplo, pessoal Peguei a habilidade ataque duplo Beleza Vamos matar aqui o boss Porque eu quero pegar A mochilinha Pra gente ficar blindão Deixa eu ver Beleza, beleza Beleza Já podemos colocar dois itens Ó Vem então, vem então Olha lá, eu já zoando já Eu já zoando já com o meu emoji Agora que eu zoei Eu vou morrer, quer ver? Ó, ó É muito bacana usar os emojis, mano É muito bacana Dar aquela zoada Ó Aí o cara fica com medo Agora enfrentar dois Enfrentar dois, tu tá vendo Enfrentar dois Ataque duplo, então Ai meu Deus, foge Foge, Venonim Foge, Venonim Sai daqui, seus malditos Esse aqui a gente pega Esse aqui a gente pega Esse aqui a gente pega Vem cá então Ó Mano, é muito bom isso aqui Esse emoji é muito bom Vamos pegar o quê? Chute rápido Boost velocidade Vamos aumentar ainda mais Nossa velocidade Salto do herói Tornado Eu gosto muito do tornado também Pessoal Olha esse tornado como é bom Esse tornado é muito bom Dá aquela zoadinha básica Cara, esse jogo é muito viciante Ó as bolinhas caindo Ó Deixa eu pegar aqui a mochilinha Beleza Pegar esse carinha aqui Tu não consegue Olha meus raios Soltando Por isso que eu falo Pessoal Peguem sempre aquele tornado Que o tornado é muito bacana Mano Ele é muito bacana E a gente tá ali ó Com três martelos Pra poder atacar o pessoal Aqui o carinha Vou ajudar meu parceiro Vou ajudar meu parceiro Chegou aqui o rei Chegou o rei Deixa eu matar Deixa eu matar Aqui o emojizinho Pra zoar Esse emojizinho do mal É muito bacana Mano Esse jogo é muito viciante A gente tá em primeiro Com a vantagem Tipo A gente tem o dobro de pontos Do segundo colocado O segundo colocado Tem 800 Nós temos 1700 Não dá pra eles Mano Não dá pra eles Vem cá Dois Dois em cima de mim Dois em cima de mim Isso Vem dois Vem dois Cara Pode vir Quatro Eu tô blindão Eu tô blindão Eu tô blindão Emojizinho pra vocês Mano A gente tá muito bom nesse jogo A gente tá muito bom Caraca Olha só Olha quantos vieram em cima da gente Pessoal E morre tudo Até dou uma risadinha aqui Martelo do Thor na cara deles O martelo do Thor matou dois Pessoal O martelo do Thor matou dois Que jogada incrível foi essa Sério Olha quantos tem em cima de mim Caraca 18 18 Pessoal Já matamos 18 Caraca 20 Eu acho que isso aqui foi a minha melhor partida Minha melhor partida no barbaqui Mano Meu Deus Primeiro colocado Ganhamos 120 20 mais 50 De moedas de ouro Eu vou comprar essa personagem Essa gatinha aqui Pessoal Comprei Ela custa 588 Vamos comprar Vamos comprar Eu acho que eu tenho Gemas pra isso Beleza Aceitar Beleza Temos ela Esse aqui é um leão Escrevam Escrevam aqui nos comentários Se vocês querem que eu traga mais um vídeo Desse joguinho aqui Porque agora nós temos praticamente Todos os personagens Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa aí o gostei Escrevam se querem que eu traga mais vídeos desse jogo Que eu vou ler todos E um grande abraço a todos vocês Pessoal Fiquem bem E um grande abraço a todos vocês E um grande abraço a todos vocês Tchau